Não tá aberta nada. Não, olha só, hoje eu estou debilitado, tá, Marcio? Você não pode fazer sujinhas contra mim, tá? Porque eu não posso gritar, não posso me estressar, tá? O cara está doente. Não vamos estressar ele, chat. Essa é a playlist do Usuru. O Usuru é a nossa eterna promessa. Vocês se lembram dele, né? O grande criador. Ele falou o seguinte, circuito rápido com alguns loops. Quem vai escolher? Batera. Nossa, eu falei muito rápido. O Batera foi depois do Colônia. Não, 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 mas ele falou eu, aí vocês falaram não sei o que, e depois ele falou Batera. Você devia ser desclassificado, Batera. Você falou duas vezes. Uma nova regra. Não é uma nova regra. Você confunde, tá vendo? Você confunde os participantes, aí eles acham que eu errei. Não, o que você quer? Eu quero... Super. Super ou esportivo? Super. Não, tem loops. Loops, vamos de super. E o filme, tu viu o filme, Thiago? E o filme? Batera te mandou o filme. Filme? É um saque. Ah, chupa. 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 Estalado pra continuação. Chupa, chupa. Vamos de... A batera. Isso aí. Virtue. 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 Vamos lá com isso. Virtue. Virtue. Meu Deus, não consegui botar a minha roupa, nem bot... Nossa, eu botei a roupa, mas ih, rapaz, não botei a minha... Ih, botei a minha coisa. Mas ih, rapaz, não botei a minha coisa. Hoje não tem... Mas semana que vem, se eu tiver melhor, vai ter bico. É 5B. Bote down. Bote down. Esse carro a gente foi um pouco com ele. Eu não lembro se ele é bom ou se ele é ruim. Pois é, eu também não. Eu acho que ele é mais ou menos. Colocou até a câmera de relíquios. Ele é lindo e ele... Nossa, ele é muito rápido. É, ele não... A arrancada dele é daquelas que tu gosta, tia Wad. Ele é elétrico. Ah, barulho. Ai, vai tomar no cu. Meu Deus, já deu um puntinho. O que que você fudeu? Os puntinhos que não fudeu. Deu um puntinho, mano. Onde vai cair. Ai, corre, corre. Ai, corre. Ai, corre. Ai, ai, ai. Tem meteoro. Ai, ai, ai. Ai, só os limpos aqui na frente. Eu tô limpa. Eu tô limpa. Eu tô limpa. O nome disso aqui é... O nome disso aqui é... O nome disso aqui é... O Internacional Soccer. Eu tô não me lembro aqui. Ai, ai. O Internacional Soccer. Eu não tô ganhando dinheiro pra jogar isso aqui, não. E é bom que descongestou do nariz. Tem tudo bonito pra caralho. Ai, é bom que descongestou do nariz. Que descongestou, tia Wad. Dá risada. Deixa eu ver isso contigo aí, tia Wad. Dá risada. Ele fez alguma coisa? Não há nenhuma, meu filho. Ele fez. Ele fez maldade com o senhor, Thiago. Você viu. Ainda aqui. Cara, esse carro, ele é... Eu só aceitei, meu Deus. Eu só aceitei, Wad. Eu só aceitei. Você parou. É verdade boa. Olha aí. Você parou. Pãozinho. Nossa. Que bonitinho, caralho. Eu acho que quase montou. Você me montou, eu diria. Ui. Caralho, que que o Lester tá me ligando, cara. É, me ligou também agora, cara. No meio da corrida? O que eu me ligou também? Não, não. O Lester te ligar até estranho. No meio da corrida? Nossa, abraço, bateria. Acho que você... Tava no telefone, né? Eu nunca tinha visto isso. Tava, tava no telefone. Eu ia se ligar no meio da corrida. É, então. Bugou. Bugou logo. Abraço, abraço. E o viador que veio no clube, Thiago. Tá vendo como é que a natureza... A natureza cuida do marginal? Cadê o dedo, Thiago? Quando é que tava com a gente? Não foi embora a natureza cuida, Chate. Caralho! Olha que criador! É o criador! O que é o criador? Eu tô no cu do criador! É o Eterna Promessa. É o Usuri. Então, mas você vê que ele tá... Ele tá usando o prop diferente, né? Não é o atrozinho. Ele tá... Ele tá fazendo... Ele entrou duas vezes nessa corrida já, cara. Não, não. Você que não tá prestando atenção. É, você não presta atenção, filho. É porque as curvas são difíceis, aquelas curvas ali. É só você prestar atenção. Não, Batera. Batera. Botar uma árvore... Uma árvore num corner de 180 graus. Não, eu entendo. Metrolagem. Botar uma rampinha antes de um corner de 180 graus. Exatamente. Mas é que eu diria que esse carro, ele é muito rápido pra essa corrida. É. Pega aí, Thiago. Pega aí e chupa, vai. Ele tem uma puta aceleração. Isso, pô. Bem, então. Acho que tá sem ajuda essa porra. E como todo carro é elétrico, ele faz pouca curva porque ele é muito pesado. Então você tem que tirar o pé na curva. Ah, é elétrico. É elétrico. Exato, tem peso embaixo dele. Ai, se começarem eu vi... Ah, quase que eu fui. Quase que eu fui. Tem, tem. Olha. Nossa, ele para de funcionar, cara. Eu não entendo esse bug, que às vezes... De novo. Às vezes o controle do aéreo para de funcionar. Eu não tô zoando. Eu tô lá controlando o aéreo e de repente ele desliga. Ih, eu achei que o Hayashi ia cair. Não, não. Não, não. Bi batera. Achei que você ia cair. Não, não. Parece, né? Ali parece muito. Parece. Não, não. Eu esqueci. Pô, essa rampa aqui é alternativaça mesmo, né? Tem uns símbolos no meio da rampa ali. Japoneses. É. É de um esquete. Cuidado no marginal que dá para chegar. Dá para chegar, dá para chegar. Dá para chegar. Ah, se fosse duas voltas... Dá para chegar. Agora os caras vão chegar demais. Se fosse duas voltas tinha acabado. Agora os caras vão chegar demais. Não vai esquecer. Os caras aqui. Os caras aqui. Vai quando você cai uma merda. Ele quer metade da corrida em primeiro, molecada. Cala a boca. Caraca aí. Pelo amor de Deus, né? O cara fica dois checkpoints em primeiro. Mano, dois checkpoints, mano. Metade... Eu ia ganhar. Hoje não é um diabo. 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 Ele caiu de novo, mano. Metade da corrida em primeiro, velho. Imaginou 0,1 segundo no primeiro. Eu ia ganhar. Acabando. Mano, meu carro não quer virar. Ah, desista, molecada. Não. Acho que eu vou me aproveitar no GK. Nunca mais vai aparecer. Não, o carro não queria virar. Cuidado. 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 Foi perigoso ali, meu Deus. Eu não consigo entender isso. Eu sou bom. Mano, que carro. Filho, se você estivesse só jogando no controle, você já estava mais evoluído. Eu fiquei sete meses no controle. Não, não. Que sete meses? Você nem jogou. Cuidado. Mano, você nunca apareceu sete meses seguidos no GTA. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Passou ainda. Não tinha como passar. Cara, esse carro é bem difícil de buscar mesmo, cara. Outro estava junto desde o início. Outro já se podia legal. Uhum. Uhum. Ah, lembrou. Ele ia fazer, ele ia reto. Eu quase fui, moleque. Bom, pelo menos a gente já não tá, mano. Uhum. Mas a corrida é boa, a corrida é boa. Boa, boa. O Zuri, o Zuri sabe o que faz. Ele já é um dos nossos criadores mais antigos, né? Porque ele apareceu muito lá atrás. Chamelinho. Mas entrou o abozinho. O chamelinho morreu. Que fim revou o chamelinho. E o Echo Kingston, mas morreu? O Echo Kingston morreu também, é verdade. Morreu. Ele era... O cara morreu de tanto fazer playlist, cara. Para de matar os criadores, cara. 20 playlists. Trabalhou demais, mano. Os criadores estão de férias, tá? Ninguém morreu. Tô todo mundo de férias. Um dia eles vão. É uma pessoa ajoelhada, cabeça abaixada. Não, é a casa do Lula Molusco, cara. Nossa. Tá, é a casa do Lula Molusco de Coquinho, né? De Coquinho, de Coquinho. É verdade, tem uma alteração ali. De Coquinho. Muito bom. Olha o WhatsApp. Sai da Alt Tab, Marcelão. Sai da Alt Tab. Eu já saí, mano. Já dei enter. Nessa corrida, será dois grupos em cada sessão da pista. Dois, quatro, seis voltas. Recomendado para ficar com um tempo parecido. Tá, quatro voltas, então. Quem vai escolher? Eu. Eu escolho. Wanderson. O quê? O quê? O quê? Aí é que tá. Não, calma, 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 calma. Aí é que tá. Aí que tá o quê? O Van Depp emitiu algum som estranho antes de vocês. Ele não necessariamente falou eu. Mas ele falou alguma coisa. Volta o tempo, vocês vão ver. Aí depois... Ele fez igualzinho o Batera. Ele falou duas vezes. Ele... Tá vendo? O Batera fez a mesma coisa da outra. Ele falou primeiro, aí depois vocês falaram, aí depois ele falou. E aí deu a impressão. Portivo. Sabe por que eu sei? Porque eu olho pro TS e aí eu vejo a bola acendendo. A bola do Van Depp acendeu antes. A bola levantando. Pra esquerda. Pra esquerda. Que cor acende a bola do Van Depp. Eu acho. Eu tô indo pra direita. Acende a bola do Van Depp. Onde... Flash GT. Flash GT. O F. O F. Então... O Van Depp. É o Van Depp. Faz tempo aí. Esse carro é legal. Esse carro é legal. É o Van Depp. É o Van Depp. Já jogou. O que eu lembro era gostoso. Vai tomar no cu. Ah, estamos separados. Ah, eu tô do lado com marginal e colo. Nossa. Boa sorte. Boa sorte. A gente já foi separado. Pô, a gente é o cara mais limpo desse jogo. Ai, ai. Que estrelha. Olha o Lester ligando. Caralho. Vai tomar no cu. Os caras falam, como a gente pode deixar o Lester mais irritante. Vamos botar ele pra ligar até no serviço. Já se juntou, otários. Ai. Não tô não, velho. Estamos separados. Tava mole, é. Mas ficou duro. Poxa, mas tá eterno o Ghost? Você deixou o Ghost? Não, não. Não, é porque a gente tá dentro um do outro. Queee! Não tá. Não tá bom pro outro. Nossa. Ué, aqui nosso não tá mais Ghost não. O que que foi? Não tá Ghost não. Não tá Ghost não. Não tá Ghost não. Não tá Ghost pra sempre. Ih, não tá mais, hein. Não tá mais, hein. Vamos, gente. Sem fazer merda. Vamos chegar. Vamos ganhar dos caras. Então a gente tá perfeito. Tu vai, ó. Quase que tu fez merda. Mas tu vai, ó. Quase que tu fez merda. Mas tu vai, ó. Freio, freio. A gente não encontrou ainda. Meu Deus, eu acho que eu fiz uma merda aqui. Eu não sabia. A gente não vai encontrar. Ela os papéis, ó. É uma merda quase no cliente, ó. Ô, Lester. Eu tive um pequeno probleminha. Vem, vem, vem. Tô em espéio, mano. Tô em espéio do caralho, mano. Tô em espéio do caralho, mano. Tô em espéio do caralho, mano. Tô em espéio do caralho. Tô em espéio do caralho, mano. Tô em espéio do caralho, mano. Tô em espéio do caralho. E eu quase fui junto, né? Eles estão muito atrás. Eles estão muito... Não, eles estão na frente. Não, sei lá. Vocês estão fazendo filo, Marginal. Não quero te fuder. Não quero te fuder, relaxa. Eu prefiro ficar atrás de vocês. Não quero te foda. Eu prefiro ficar atrás de vocês. Olha, que delícia. Mas nós estamos te fudendo. Cadê a de sear? A gente ama. A gente se gostou pra caralho. Calma, calma que eu tô atrás. Olha a ponte doido. Olha a ponte doido. Cuidado, cuidado. Diminui. Cuidado, diminui. Diminui, diminui. Diminui, diminui. Lindo, 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 lindo. Tá, foi mais ou menos. Agora tem o último, gente. Cara, nós queremos muito ganhar deles. Não importa se nós... Quem demais vai ganhar. Mas vamos ver o que a galera que está roubando lá. Porra! Porra na bunda! Porra na bunda! Porra na bunda! Põe o último! Vem, vem, vem! Mano, eles estão muito atrás ou estão muito... Ah, eles estão muito atrás ou eles vindo lá agora. Eles estão vindo agora. Ok, a gente não é ruim igual vocês, filhos. A gente fez tudo certo, mano. Não! A gente fez tudo certo! E a gente faz... Eu bati, Tiago. Fomos roubados! Não, nem tem como falar. Cada um... A gente fez o mesmo caminho, todo mundo. Vocês foram uma vez e voltaram pelo outro. Não, não. O Criador fez o menor pra vocês. Certeza. Nada a ver. Feito! Veio mesmo! Ultrapassa! 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 Vai escadinha! Vai escadinha! Vai escadinha! Tem mais duas voltas ainda! Vem Marge! Vem Marge! Eu dei só uma volta só, gente. Eu estou brisando. Só uma volta. Três e quatro. Três e quatro. Não vou passar aqui, não. Colônio. Espera um pouco o Vandé... Agora? Eu estou bem aqui. Eu estou compartilhando... Vem, Vandek. Tu tem que estar junto, Vandek. Eu tô tentando falar sobre isso. Eu quero que o Vandek me chupa, mas ele me chupa, mano. A curva aqui é confusa, cuidado. Vai fazer merda na curva. Não é confusa, é só vira pra esquerda. Confusa. É literal, é literal. Olha pro cara, tá do nosso lado aqui, Marginal. Aí que tá, ó. Ganhamos? Tamo na frente? Olha, agora eles saíram bem na frente, cara. Tamo na frente, tamo na frente, tamo na frente. Tamo na frente, tamo na frente, tamo na frente. Trocaram muito o vácuo. Na verdade, a gente tava assim também. Na outra vez, a gente tava assim também. No final, tem que dar certo. Ah, tá. É da pista, isso. Não, é que deve ter um lado que é mais curto que o outro mesmo. Ah, imagina, tchau. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Mas não importa, porque todo mundo vai fazer a mesma quantidade. A gente já tava em último, já. Vandek, tenta chegar. Não tava em último, a gente tava ganhando. Mas jogou pra fora, isso. Vandek derreteu. Boa, 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 boa. Eu arrumei ele. Vandek derreteu só o tromote que o Vandep fez, chat. Felipe pegou, ele pegou. Nossa, passa a batalha. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Ué, você foi sorrida. Você foi sorrida. Você foi sorrida. Caralho, eu tirei até o pé do acelerador, mano. É, porque eu fiquei com medo aí. Aqui é o final? Perdemos, não. É, é. Ah, é? Meu Deus, se eu soubesse. Ah, já era. Perdemos, chat. Perdemos, chat. Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Vocês fizeram, literalmente, o mesmo caminho que a gente. Não erramos nada! Que não erraram, vocês erraram três vezes pelo menos aí. Pelo amor de Deus. Mas é porque a gente fez melhor o começo, filho. Não fez melhor. Claro que fez. Na primeira volta, eles já estavam gargalhando igual uns malucos, velho. Não, a gente perde, eu não. Mas é engraçado. Dá pra continuar aí, Marginal? Obrigado. O cara não consegue. Eu dei, eu dei. Dá pra ver. Tá bom. É uma gravata borboleta chique. Chique. Ou pode ser um óculos também. Chique. Chique. Um Juliette. Óculos chique? Olha, um óculos chique, cara. Pode ser uma máscara de fantasia de carnaval também. Uma máscara de fantasia. É. Uma piche curta no aeroporto com algumas rampas. Quem vai escolher? Eu. Eu vou escolher. Thiago de Santos. Esportivo. 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 Hayashi. Hayashi. Eu. É sério. Eu voto pra a gente fazer uma vaquinha e comprar um software de monitoramento de time pra tu usar isso. Não vai te fuder. Porque agora eu tenho que confiar na tua palavra, filho. Filho. E eu vou saber se o teu ouvido tá bom, se o teu cérebro tá... É só você ver na live. Ou é só você olhar pro TS, você vai ver. Se tá inspirando, vamo, vamo. Calma, tio. Calma. Tô expulsando. Tô expulsando. Tem razão, tio. Eu quero software de monitoramento aí de áudio. De sincronia. E aí, mano, o cu, porra. Não tem. Não tem. Nunca tem. Por que os caras tiram? Porque ele é horrível. É... Porque eles fizeram um cash to work. Tem um novo ali que a gente nunca foi lá no P, mano. Pode ter pego um diferente, cara. LG. Ah, mas já falei. Retro... Personalizado. Personalizado. Comet Retro... LG. LG. Eu tenho... LG Retro... Caralho. É, rapaz. Vocês falam baixo, velho. LG. Vamos passar um cotonete. Tem que deixar a gente baixo aí na sua live. Quase não deu tempo. Não dá, pai. Não dá, pai. Eu não deixo, não. Tá bom, tudo mais, não. Vai começar o barulho de mijo aqui. Ué. Vai mijar na garrafa, por favor. Vai mijar na garrafa, por favor. Tá chovendo. Tá chovendo. Ah, tá. Por enquanto não tá nada. Ó o Van Depp ali, ó. Vira. Os caras foram retos. 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 Não. Não. Nossa, ainda bem que eu tava invisível ainda. Eu ia trombar muito com o Márcio. Ih, aqui vai dar cru cru, hein. Cara, faz a mão. Faz a mão, faz a mão. Faz a mão. Faz a mão. É cru cru. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Ninguém acertou. Ninguém acertou. Ninguém acertou. Deveu no checkpoint. Teve um probleminha aqui, mas... Rondeu uma manobra, chat. Alguém foi reto ali. Eu fiz um teste. Fiz um teste. Eu só caí. Fiz um teste. Eu não ganhei agora, hein. Ai, errei. Nossa, foi mal. Eu não tô entendendo essa pista, velho. Eu errei a entrada. O que você não tá entendendo, cara? É só isso. É simples, brother. É, agora é simples, pô. Agora deu pra entender. Ele cometeu suicídio. O cara tá maluco, cara. Ele tá correndo outra corrida, ó. Alô, gente. Alô, olha pra esquerda. Alô, olha pra esquerda. Alô, olha pra esquerda. Alô, olha pra esquerda. Quando eu percebi, já era tarde. Puta que caramba. Caramba, hein. Tá confusa essa da equipe. Mano, mano. A gente tá muito privando, mano. É tão preciso, cara. Caralho, gente. Tá muito privando. É que ela dá uma volta. Ela dá uma volta dentro dela mesma. Caralho, de fome. Ai, caralho. Isso foi engraçado. Quer dar a volta dela e der a volta real. Porque eu achei que ela tinha acabado uma volta, tá ligado? Eu não tinha acabado a volta. É que o checkpoint é muito perto, cara. É muito perto, sabe? Na hora de decidir ali é muito rápido. Ele tá chegando em mim. Sou eu. Bodão. 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 Eu achei inteligente essa pista. Não vou virar o cara. É só na próxima. Agora eu entendi. Que interessante. Vambora, carrinho. Beleza. Ah, eu não sei se eu consigo buscar. Mais uma volta. Tem metade da corrida ainda. Dá pra se buscar assim. É que eu fiz muita merda, mano. Até eu entender o que tava acontecendo. Não sei onde e como, mas morreu. Ai. Ai, quase errei a entrada. Ai, quase errei a entrada. Quase que errei, bateram. Quase errei ali. Inclusive, dá pra ter cru cru aéreo nessa pista. Ah, o Márcio vindo. É, ali dá mesmo. Agora, hein. Agora, hein. Ihra. É pra ir reto? É pra ir reto? É pra ir reto? Meu Deus. Não, era pra virar. Meu Deus. Eu meti o carro no poste. Caralho, Bodão. Desbatando o batero. É. Dá pra jogar pro lado. Pois eu entendi. Olha esse cruzamento aí. Que perigo. Dá pra chegar. Dá pra chegar, moleque. Ah, ah, ah. Que isso? Que isso? Ai. Tô marginal tendo umas 5. Nossa, vão chegar de 5. Ah, eu tô tão atrás. Pelo amor de Deus. É reto, né? Chega do lado. Vou ficar do lado batendo aqui. Acho que agora é reto. Ah. É. É. É porque essa é a volta dentro da volta. Pode crer. É todo mundo, que pariu. O problema é que eles estão lá. Será que vocês escolheram outro lado? Eu não sei. Ah, mano. Ah, não. Vai dar cru cru. Sem cru cru. Bote. Nossa. Foi quase. É muito grande pra dar cru cru, mano. Talvez não consiga. Mas vai ser muito em cima. Meu Deus. Eu parei cheguei. Não. Não é possível. Mas a natureza cuida. Não é possível. A natureza realmente cuida, mano. Ah, acaba aqui. Ah, não. Não corre direitinho, velho. Não corre direitinho, velho. Não corre direitinho, velho. Não corre direitinho. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Passa aí. Ah, mano. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada, batera. Eu fui reto, cara. Eu tava indo pra dentro e eu tava indo pra fora e a gente se cruzou, cara. Uma protegida de leve. Uma protegidinha, entendeu? Caralho. Eu tava lá junto agora e eu caí em cima da pica do bodão. Porra, bodão. Grande tis treza. Bodão. Vai, me chamar. Eu fui sujar. Ai, quase passei, velho. Bodão. 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 Boa corrida. Fica no bodão, foi boa, foi boa. Eu não fiz 1 e 3, e como? Tava com tanto dropdowns assim. Caralho. Vai fôrder. Caralho. Ó chato. 產g. Folha. Quando chega lá? Nossa... Foi a 3ª corrida, pra mim já era tipo a quinta. Gosto umas corridas com 3 voltas. Não tava tempo e te recuperar. Alex, desliga o ar-condicionado Tá rolando pipipi, mais alguém? Ah, é verdade, eu achei que era no TS Alex, a música The Banger Parecia muito no TS Picho Noturna Piscante Média de 1,36 por volta, quem vai escolher? Bodão Não, 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 eu quero estar de caô comigo Nossa, foi muito bodão antes Que isso, velho? Queimou a hard Ah, então, foi o Bodão Aí você falou eu primeiro Esse aqui me foi o Marginal Aê Só tem super Vai tomar no meu c... Tá, só vamos de super Só falta ter uma solta, só, né? Você gosta de moto na vida real também, Marginal? Ou só no GTA? Gosto que não Nunca andei de moto na minha vida, mano É perigoso para o caralho Eu respeito muito os entregadores do Brasil Mas é muito... Ih, caí, eu caí, só tô sozinho Eu caí Eu caí Eu caí Eu caí A gente entendeu Mas você caiu a internet? Valtona Você tá sozinho Não, eu tô solo Preciso de um invite Não, achei que ele falou que tava caindo da moto Achei que ele tava contando a história da moto A gente tinha caído da moto, juro Eu caí, eu caí Moto é perigoso Eu já caí de moto Eu capotei de moto Quer dizer, a moto capotou E eu não estava mais sobre ela Entendi Eu já capotei de carro Caralho? É Eu já capotei de bicicleta Mas de moto é Eu já capotei Se é pra concorrer de moto é mais difícil Ah, não, eu já capotei de moto Mas perigoso Caralho, velho Eu já rolei uma ladeira inteira Eu tinha sempre que ele tenta no muro Ai É pra onde? É pra onde? Tá aqui, Thiago Aqui, ó Eu não sei se... Nossa, eu não sei se... Por que eu não? Por que eu não? Por que eu não? Por que eu não? Era pra voltar mesmo Ah, eu queria imaginar Vamos ver o Van Derp, chat Vamos ver a pilotagem de qualidade Puta, que caramba Eu já me fudei Você se deu bem de se fuder aí Confia Caralho, mas essa pista é doida, hein Bonita, o Colônia é gostado Olha esse loop É, vem Eu tô vendo a pista aqui pela câmera do Van Derp É a melhor câmera do GTA, filho Ai Nossa, tá expectando o Van Derp, meu Deus Eu tentei te ajudar a te levar, imagina Coitado do sonho Nossa Sabe onde é que eu tô, Hayashi? Ai, cai de novo, velho Van Derp Quem que disparou? O Hayashi? Fui eu Eu só fui direto Ah, parou Cai de novo Ah, mano, vira aí pra fazer Verdade Ué, mas você tá aqui, Thiago É, mas eu devia tá lá Ai Nossa Bem que o nível de gameplay seu e do Van Derp é meio parecido, Colô Tua live não vai estranhar tanto Caraca, o Van Derp vai deixar Ih, 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 ih Ô, Van Derp, meu Deus O Van Derp tá parecendo Ah, engraçado, hein Olha aí o meu nível de gameplay Vou correr muito agora, molecada Entreguei, entreguei Ô, pai, é o pai correndo Opa Eu faço pra fazer três voltas Eu adoro o pau do Colônio Aham, 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 aham Ele vai ficar Ixi Ai, bati Ai Ai, bati, não Tem que subir, hein Não fala nada, Colônio Tá representando Eu puzinei É que, cara, é meio confuso essa parte, velho Ela é rápida A pista, a câmera é meio perto demais do carro Ah, agora vai ser difícil, hein É muito engraçado Caralho, o bagulho só desigou, velho Oh O Caralho, o Caralho Eu achei que tinha alguém que ficou aqui nessa corrida Eu achei que na primeira pessoa estava meio fiba, tu Estava girando a cabeça Cachorro Ai, meu Deus Ai, 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 ai... Eu quase descolhei Pai, eu derrasei pra caralho agora É, ali eu imaginei que ia dar ruim mesmo em dois ali, não ia dar muito certo. Agora eu não erro o looping, já aprendi, já aprendi, erra o looping, cara, você tem que recetar pra direita, pra direita, pra direita, pra direita, pra direita, perfeitinho, perfeitinho, perfeitinho. Já tô chegando no botão, inclusive. Vem, vem. Você tá chegando, Batera? Não, chegando não. Ah, sim. Ele tá chegando sim senhor, não consigo nem pegar o vácuo. O vácuo. Aí, eu acabei de errar, tá vendo? Fez merda, Batera, não vou dizer nenhum pra vocês. Isso que é importante falar, não é bodão. Olha, velho, tô tão atrás assim, cara. Tô tão atrás. 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 Se conseguir arrumar, tá bom. Tô uma arrumada. Essa parte é confusa, cara. Tô em primeiro ou marginal? Tô em quinto, né? Ele liderou a corrida inteira. Não, se ele não falou que ele liderou. Filho, se ele ficar um checkpoint em primeiro, ele vai fazer questão de todo mundo saber. Pode ficar tranquilo. Quando eu lidero a corrida quase inteira, eu falo. Essa eu não falei porque eu não liberei. O que que tem aqui? Sobrei umas cercas aqui. Meu Deus, uma árvore dura. Aí, aqui ele quase descola. Vamos ver se eu vou errar dessa vez. Ele descola, mas não dá ruim. Você tá perto de alguém, Bodão? Tem alguém aí? Ainda não. Oxe, mas você tá sendo chupado. Ah, agora tá chegando alguém aqui. Ah. Acho que no Rayache. Como assim? Ou no Bater. Sou eu. O Rayache tá em primeiro, né? Ai, caralho. Freiei. Quem que tá na minha frente? Freiei sem querer. Eu freio de mal. É que eu chego no mercado? Chega, chega. Chega, tem uma partezinha ali que é... É triste. Ah, eu tô em quarto. A parte que eu não chego é bem triste. Ah, não acredito. Não sei não, não. Como que eu errei isso, brother? E ainda pegou o checkpoint? Fica! Agora é só não fazer cagada e não entregar. Espomeu alguém. Então, mas é essa parte aí que é a pior, cara. É, sim. Fala que ela é confusa, Batera. Confusa, cara. Confusa. Confusa. Olha! Ah, nem fudendo que eu entreguei mesmo. Meu Deus. Falei que era confusa? Sai fora! Tu tá confusa? Bata o seu cu. É. Ah, mano. Essa parte aqui eu girei tudo. Ah, eu deixei da tela e você vai estar... Ah, vou falar. Eu sei que você quer falar. Ai, não perde. Não perde. Ah, que merda. Dei emoção. Dei emoção. Dei emoção. É que você tava muito... Ah, você tava longe, mano. Tô muito atrás, velho. Me fuder. Caralho, não consegui ficar nem em segundo. Ah, eu cheguei, pelo menos. Ih, mano. Eu sou uma curiosa. Tem o último, seu notário. O último não. A live do Colono assistindo. Não, ele mudou. Não, eu tava vendo o Thiago no final, já. Eu troquei pra todos os... Todos os... Os vocês. Dizem que toma esse. Toma esse, porra. Ah, é que eu... Na segunda volta eu caí aí. Aí eu fiquei tentando voltar pra pista, mas tinha o guardrail. Não dava aí, mas eu insisti, tá ligado? Ah, tem que dizer que tá longe. Gostou? 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 Não sabia dessa não. Vai chorar. É, isso aí é tipo... Vai lá, melhor volta. É, traz no marginal. Ah, eu tô mutado. Um doble elite. Segundo pra... Pra da NC. Perdi, mano. Perdi. Caralho, Colono. Quatro NC. Nossa corrida. Isto claramente é um dog sem cabeça. É um cachorro que tá bebendo água. Cachorro. Cachorro bebê. Mano, é um daqueles telefones antigos dos anos 40. Ah, aqueles meus celulares grandões. Quantos 40? Não, não pensei no... Anos 40. Anos 40? Foda, né? Anos 40. Anos 40. É um circuito. Chegou a usar aqueles... Aqueles telefones... Tatatatatatá. Já chegou? Tatatatatá. Como assim? Vocês giram o dedo? É, eu disse. Ah, já. Eu já tive desse. Minha avó tinha na casa dela uns anos... Muitos anos atrás. É, eu já... Já tive com o pato. Tatatatatá. Aí você errava e tinha que voltar tudo. Tatatatá. 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 O zero... O um era curtinho ali, né? O um era só um toquinho. O zero você tinha que dar a volta inteiro. Tatatatatá. Era mó da hora. Virou luta isso. Um circuito acrobático na beira da montanha. É de 45 segundos por volta de super quem vai escolher. Bodão. Bodão. De novo? Eu, eu, de novo. Eu vou escolher, caralho. Tu já escolheu, roubado. Ele escolheu o marginal. Ele escolheu o marginal. Groucho. Furou, pô. Super. Ele descedeu a vez. Super. Descedeu não, né? Ele furou, né? É, eu queimei a largada. Tô indo pra direita. Tô indo pra direita. Tô indo pra direita. Que que a gente tinha MT? Que que a gente tinha MT? Deus do céu. Devastate. 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 Não, o que que é o de MT? Filho, é novo pra você. É com o dedo dado? É com o dedo dado. Que? Devastate. Devastate. Ai, 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 ai. Você já sabe o que você pode escolher lá no nosso playlist aí, ó. Ai. Essa eu vou ganhar. Não vai. Dizem que eu tomei uma NC, afundou minha playlist. Isso aqui tem tudo? Ou não? Tem. Tem. Guzina. Mas não dá pra usar. Ok. Tem que apertar pra esquerda pra ativar. Vai ali, P. Segura o Y. Tô no teclado, meu irmão. Segura o Y. Caralho! 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 Estou no meio do caminho, velho! Meio, meio, meio. Tá inconsequente aí, ô! Esse carro não vira, esse carro é horrível! É horrível, cara, não vira. Está daqui! Estalada, estalada, ponte da estalada. 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 Estalada, mas ela não... Abraço! Bem que é mais ou menos, né? Ela não faz curva ainda derrapa pra cacete. Quero mandar um abraço pro meu amigo estalada! É algo horrível! Caralho, foi... Ui, Thiago! Eu fui passar pela... Eu fui passando... Ainda bem que você não rodou, né? Tá, tranquilo? Face? Merda! Abraço pro taiada! Isso que eu não tô entendendo a piada. Os caras tão rindo pra cá. Calma pro taiada! O resto eu não sei porque tá engraçado. O japonês tá de hack, acabei de ver. Que hack? Pelo amor de Deus! Para, 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 para! Tá bom, olha aí a natureza. A natureza cuida, filho. Não é possível, esse cara é horroroso, mano. Também. É, ele é ruim. Mas o que tá dirigido meio ruim. Ou seja, eu tô mesmo ruim. Tipo assim... Eu tô chegando aos poucos aqui. Nossa! Eu acho que não existe freio aí não, colono. Não, eu freio aí mesmo. Pau no seu cu. Amostra grátis aí, chat. Amostra grátis. Errou, errou. Ele é ruim demais. Mas eu fudei ele, não importa, não importa. Diz o que eu queria. Tô vendo que você vai acabar sobrando pra mim daqui a pouco. Vai não, Bobão, relaxe. Tá no fogo cruzado aí. Caralho, vaginal. Sobrou pra ti já? Já sobrou pra ti, Matão? O cara é muito mula, velho. Vou matar ele, Matão. Vou matar ele, Matão. Ah, Matão. Essa é ruim não. Essa é ruim não. Não tem complô de mim. Que é real, que é real. Eu fujo no que é sujo. Tô chegando, hein, ô primeiros. Ah, vai pra lá. Vem aqui que a gente tá correndo limpo. Ué, e eu corro sujo por acaso? Eu também. Ah, calma sua boca. Vou passar na direita, Matão. Pode agressir, você enfia o carro onde não existe. O cara é ousado. Tem mais uma volta. Ai, girei. Girei. Patinou ali. Patinou ali. Ih, girei e bateu. Patinou ali. Ai, no mesmo lugar. Foi exatamente... Foi no mesmo lugar que o Baku. O Baku já girou até ele. Caramba. Que estranho. Que estranho. Deixaram um óleo ali. Caralho, o Wagner continua buzinando em todas as curvas mais fechadas. Ah, nessa curva aí, pelo amor de Deus. Eu não quero entregar. Quem que escolheu esse carro horroroso? Ah, sério, eu ia acabar aqui. Vem batera. Caramba, o Thiago tava preso ali. Falei. Falei que eu ia ganhar essa aqui. Seu carro ficou ali entalado. Cuidado com a curva, Wagner. Eu não ouvi que já eu cheguei. Eu não bati uma vez naquela curva. Olha lá, o carro do Thiago tá ali. Ah, meu carro ali. É. Ó, não tomei a NC, hein. Segundo a NC. Segundo é triste, né? Segundo? Segundo. Não, que eu fiquei em segundo, aí tomei a NC, aí fiquei em segundo de novo. É o segundo, segundo. Zero, doze, zero. Doze. É, doze, zero, doze. Eu falei tudo. A subir, né, que derrapa. Subir. Bodão não falou uma palavra. Eu escolhi o carro. Bodão. Bodão. Ah, esse carro é horroroso. Nunca mais escolha ele. Horroroso. Tá disputado, vocês aí, ó. Se você vai iniciar, tá ali no bolo. Caraca, é a cabeça de um gnomo. Gnomo? Cabeça de qualquer coisa, né? Pode ser de uma capivara. Isso, claramente. É uma batata com uma batatinha. Nascendo nela. Uma plantinha, né? É. Uma corrida acrobática passando por dentro de um castelo. Quem vai escolher? Tá bom, eu escolho. Escolhe. Só tem super, tá bom. Tem sete pessoas. É o colono que falta depois de mim. Ah, tá. Ele fumotou. Fumou. Nós vamos, sou eu. Vamos de Entity MT. Aí, moleque. O que é o carro? Entity MT. Entity MT. Entity MT. A gente correu umas duas vezes com ele só, eu acho. Ele é decente. No fim, você que é minha filha. Decente. Ele é decente. Meu Deus. Meu Deus. Eu sempre corro mal com a porra do Entity. Qualquer outro carro, inclusive. Não, filho. Vamos lá. Penúltimo. Qual é o resultado da última corrida aí? Olha, tem um caminhão ali atrás esperando nós. Tem uns moon rocks. Comeu um sorvete. Essa é a última corrida? Penúltimo. Não, tem mais uma. Penúltimo. Caralho, colono. Ele foi cheio. Caralho, colono se marcou, moleque. Caralho, colono se marcou, moleque. Cara, tu sabe o que eu e o Thiago fazemos, cara. Nunca correu com a gente. Nunca correu com a gente. Caralho, o Marginal é muito ruim, cara. O que foi isso, cara? Não é possível. Não é possível, cara. A vida é possível. Thiago! Mano. O cara se acelhou debaixo de mim. Por que que eu explodi, cara? Vai tomar no cu. Ah, eu vou estar sem velocidade. Caralho, eu ia passar tipo Jack e chama. Nossa, eu não cheguei não. Tá sem chão, mano. Meu Deus. É, eu tenho um chão invisível. Ah, eu ia fazer a cambalhota de novo. Ah, vai tomar no cu. Olha, esse lugar parece uma galeria. É um castelo, pô. É um castelo. É um castelo. É. É. Ele falou, o castelo. Olha o castelo. Ele é louco aqui. Alguém perdeu o check point? Não. Eu perdi o check point. O que é isso? O carro derrapou, mano. Nossa! Não, filho da puta. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ah, é um skate? Não explode. Não explode. Não explode. Não explode. Meu Deus, eu estou caindo. Aonde? Hoje eu estou. Eu vou... Imagina, é muito burro. Por que você não olha antes de se jogar, filho? Eu vi onde estava o check point de japonês. Eu vi onde estava. O jogo não foi. Nossa, esse jogo é errado, porra. É uma rampa. Você tem que cair do lado certo da rampa. Juro que sei lá. Não joguei certo. Eu nem entendi essa parte muito bem. Eu também não, mas tudo bem. Você tem que fazer tipo o Tony Hawk, cara. Não cai, cara. Só sobe e cai, velho. Então, mas é que eu esbarrei com o marginal no ar. Daí eu fui pra... Ah, ele me tocou! Eu vi algum otário no ar ali. Tiago. Quem veio pra cima vai tomar no cu. Eu estava fazendo a minha curva. Eu estava abertão. Quem abertão saiu no meio da pista. Eu estava fechado em cima da zebra, cara. Eu estava super aberto. Ah, pelo amor de Deus, cara. Caiu? Está aberto? Está sempre aberto? Está sempre aberto? Que isso? Não, eu estava super aberto. Não, você estava muito no meio. Você vai ver quando você edit a sala no meio da pista. Eu estava mais pro banco. Eu estava mais pro banco. O carro é um imbecil. Não, não é o carro, né, marginal. Você sabe que não tem nada a ver com o carro. Mano, ele derrapa sozinho, batera. Mano, como é que os dois lá estão muito na frente? A gente passou direto. A gente não errou nenhuma vez. Nossa, respeitadíssimo, criador. Obrigado, tá? Obrigado. Ah, você não tinha caído ali ainda, não? Obrigado. Não, eu passei muito reto, porque eu acho que eu peguei o chupada de alguém quando... Ah... Na primeira volta. Na primeira vez que eu saí ali, eu estava resetando já. Quase que deu ruim. Eu também estava resetando. Eu também estava resetando. Sou burro. Eu confiei no criador. Ai, cru cru! Quase. Teve cru cru? Teve. Quase que deu ruim. Parei cru cru. Ah, não, 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 não. Ah, eu vou me fuder. Faz direito, faz direito. Ah, que isso, velho. Ah, não. Eu vou perder. Porque eu vou continuar aqui. Caralho, mano. Eu não vou sair daqui. Cadê o Bodão? Não, o Bodão... Tu entalou aí, Bodão. O que é que eu vi? Caralho. Ô, cacete! Vocês bateram. Ô, Bodão ali em cima. Você me jogou. Bodão, tu ficou entalado, Bodão. Entaladão, tu é vendo? Ah, mano, eu não passei, pelo amor de Deus, Vandeep. Você que me jogou, velho. Você que me jogou, cara. É a culpa do Vandeep, esse merda, cara. Ele é burro. Ele foi acelerando igual um idiota. Era só tirar o dedo, cara. Eu ainda consigo enfrentar o indecinho. Eu fui jogado pra cima do looping. Ah, não, porque eu caí pra trás, velho. Eu juro que eu fui jogado pra cima do looping. Ah, mano, não é possível. Eu vou tomar NC por causa dessa merda! Calma, já falei no ponto de vista. Tá doente, velho. Como é que eu tô entendo, velho? Mano, pelo amor de Deus, cara. Eu não consigo levantar, eu não consigo levantar. Eu não consigo levantar de vocês. Ah, eu vou caçar o colono. Se tu me passar, eu vou dizer que eu fiquei na frente da corrida inteira. Será que eu chego ainda? Quer dizer, chegar ou não chegar? Mas será que eu não tomo NC ainda? Você tá 31 segundos de mim, que sou 4. Não, tá desatualizado. Eu tô mais tempo. Ah, mano. Que isso, cara. Tem que ter que tomar mais cuidado naquela rampa, velho. Ah, vai tomando o looping. Você quer falar que eu bati em você e você tava atrás de mim, cara? Entende que é impossível. Tô tentando fazer merda. Não fica entaladão lá no... Do nada. Nossa, aqui eu vou fazer de... É muito boca suja. Fazer errado. Ai, fiz errado. Eu te chupei. Ih, desculpa. Ai, meu Deus. Foi sem querer. Foi sem querer. Tu tava na minha linha de... Agora já, pô. Agora já, pô. Não faz erro. Não faz cocô aqui. Não bate em mim. Se tu bater em mim, a gente pode não fazer o fluxo correto. Ih, Bodombo. Quase. Não, o japa já tá 12 segundos atrás de mim. Ele vai chegar. Lógico que ele vai chegar. Nossa, não, não, não. Eu errei, então. Não, não. 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 Eu sou muito idiota, cara. Olha onde eu caí, mano. Na moral. O cara é burro demais. Ah, eu me desceu, mano. O Bodão ficou lá em cima também. Eu fiquei... Nossa, mas eu passei muito, mas muito, velho. Eu caí tão certinho aqui que não quis sair. Ah, fio, velho. Eu tô certo. Tudo certo. Essa curva aqui é muito gostosa de fazer, velho. Caralho, ele gostou muito. Tem um freio aí pra eu fazer. Ele deixou. O que eu vou falar? Como é que fala, Hayashi? Não! É demais! Toma no cu! Não é pra você. É uma fala rara. Não. Caralho, mais um pódio pra playlist. Vixe, o pai. Tá pulando. Se não fosse aquele INC. Pfff. 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 Pfff! Pfff. Pfff. Pffar. Pfff. 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 Vocês tiveram problemas, essa não teve problemas. Ai, caralho. Tô chegando. Tô mais gostosa. Que que é isso? Colô não ganhar e imaginar tomar NC, eu colô não ficar na frente. Eu não tomei nenhum NC, cara. Vai ser agora, então. É, eu consegui tomar nessa porra uma muda. Nossa, que que é isso? Que que é isso? Nossa, isso é uma pepura. Ele tá nadando de costas. Nossa, é uma nave espacial, cara. É muito uma nave espacial e ela tá pintada, velho. Nossa, é uma nave espacial. Tem até as turbininhas ali atrás, ó. Bem, é. É uma nave muito, tipo, jornada nas estrelas. E esses espetos saem dela, mano? Uma corrida face to face. Quer dizer, face to face e uma rota apertada do lado da montanha. Só você não escolheu ainda, Colô. Nossa, mas vai ter muito acidente, então, é isso? É, eu ia falar que era muito melhor do playlist, mas... Eu quero ir de Pantera. Nossa, olha a frente dele, sério. Olha a frente dele. Pantera. Pantera. Olha onde fica os... Os DRL dele fica separado, cara. Ele é tipo um focinho. De uma Pantera. Agora entendi. Se bem que parece mais um focinho de porco, mas tudo bem. É bom esse carro? Esse daí? Nunca... Nunca corremos. Eu não sei. Nunca corremos. Nunca corremos com uma Pantera. Eu sei então. Eu tenho uma Pantera tatuada no braço. Eu saberia se a gente tivesse corrido com o carro chamada Pantera. Não, não é. É uma Black Panther. Oh, 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 oh! Montei no Van Der. Tem uma montadinha no Van Der. Ai, colando. Caralho, que queira aquilo aí? Tinha um susto. Furo pneu! É, tinha uns bagulho de furar pneu. Ai, eu não vou fazer o carro, meu. Caralho, eu desviei na cagada. E fura mesmo? Fura, fura. Caralho, que doido. Fura demais, inclusive, tá? Fura demais, inclusive, tá? Fura de novo, velho. Que porra é essa e agora? Por que que tá me furando? Tem um negócio no chão de furar pneu, eu imaginava. Tem que voltar? Olha onde? É o preto? Dá pra ver, pô. Face to face. Vando é palhaço, vando é palhaço. Eu tenho que desviar duas coisas, né? Cuidado, marginal. Desvia, desviar. Caralho, isso é um prop novo, hein? Nunca tinha visto furar o pneu. Será que não é mod? Isso é da polícia, não. Liberaram um monte de prop, né? Vai ter caído, vai ter caído. Vai ter caído, vai ter caído. Vai ter caído. Deixa eu olhar. Tem que saber olhar. Puff! Ah! Droga! Eu não vi que era esse o carro! Ué, tudo que vai volta, né? Eu sei que eu tô furindo. Ai! O meu final passou. Nossa, eu quero ver você ir lá longe. Ai! 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 Caralho, o carro não vira! Eu vou tirar o pneu, mano. Eu esqueci que ele quer fazer isso, velho! Olha onde eu voltei, seu velho! Porra, olha esse vácuo. Nossa, ele fez muita merda. Eu voltei de novo. Eu voltei de novo. Passamos! Caralho, o coluno! Eu saí da moto, né? Dunezão, delícia! Pô, eu não sei mais ninguém com esse carro, né? Não! Não! Não, não! Eu voltei, velho! Caralho, o marginal tá de vão de palhaço ainda! Olha o bodão! Caralho, bodão. Podia ter sido um tontintom. Caralho. Furei o pneu pra evitar o carro do bater. Meu Deus do céu. Caramba. Ah, o marginal vai vim com essa merda ainda, meu Deus. Vai, marginal, vai pegar os caras. Vai pegar os caras, vai pegar os caras, vai pegar os caras. Vai lá, marginal. Vai, marginal. Vai, marginal. Ah, não derrupei ninguém. Pois é, eu também não vi ninguém. Ai, fudeu o caminhão, mano. Nossa, saiu muitos checkpoints. Ah, que desgraça. Eu achei que você ia furar o pneu lá. Furei o pneu. Você enroda, velho. Nossa, claro. Não, marginal. Não pegamos o caminhão. Olha que ele tintou demais. Caramba, esse carro é muito ruim. Que que é isso, cara? Caralho, ele pula. Ele atira. Nossa, ele pula e gira. Nossa, e aí? Meu Deus. Muito lento. Caramba. Muito estranho. Ai, colono insuportável. Estorou o pneu, mano. Como é que vocês estão nesse carro ainda? Nossa. Ai, colono tá aqui. Entendeu? Livro. O colono foi direto pro chão, cara. Ele falou que ia ser face a face. Ele falou que ia ser face a face. Ele falou que ia ser face a face. É, exato. É, exato. É metal slug. É um metal slug. Não, sai. Não, sai. Ai, 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 ai. Ai, é um carrinho. É um robôzinho. Eu já mostrei esse robôzinho pra vocês. Nossa, mas ele é muito lento. Eu só queria passar. Não! Não, eu vou lá. Esse é bom, Matheus. Esse é bom. Mandepi, o que eu brinquei? O que tá? A gente vai fechando o abraço pra ti. Pada da puta, velho. Sai, não. Ah, mano. Nossa. Ele se jogou, velho. Por que ele faz isso? Ele se jogou. Por que ele faz isso, velho? Ai. Ele se jogou. Ui, nossa. Cai dentro. Cai dentro. Cai dentro. Sério? Nossa, aí sim. Meu Deus. Você me protegeu ainda por cima e caiu dentro. Eu desisto, molecada. Calma, tem muito checkpoint ainda. Dá pra você recuperar. Não dá pra recuperar. Eu tô com o quarto carro ainda. Ué, de novo esse aqui? Eu não consigo chegar lá, mano. Eu não consigo. Ai, nossa, esse carro vence o da rampa. Mas eu tava com o pneu furado ali. Agora eu chego, agora eu chego. Me protege, me protege, me protege, me protege. Ai, nossa, ergui, caralho, ergui o caminhão. Ai, ele pulou, filho da puta. Eu vou desistir, mano. Eu tô até agora no bichinho, velho. Eu peguei o bichinho agora só. Pois é, mas ele tá na rua. Anda, Val. Oxe, o bichinho é segundo. Marginal! Puta puta. Tá funcionando. Vandep, vambora. Não, não, não. Vandep, vambora. O problema é que ele passa. Vai tomar no seu cu. Eu disse que tá voltando, velho. Que mussalara, velho. Tá repetindo os carros agora. Tomara que volte no bichinho de mais pra frente pra vocês. Vai voltar, vai voltar. Olha, eu não caí. Ah, não, Marginal. Ah, vai tomar no cu, cara. Não, sai, Thiago. Filho da puta do caralho. Não, não tinha caído nenhuma vez ainda. Agora eu caí todas. Não, Marginal. Se você me derrubar de novo, cara. Eu não vou derrubar. Eu não vou derrubar. Calma, cobrou. Calma, cobrou. Quem bateu em mim ajudou. Caralho, sai, Marginal. Desgraçado. Olha, derrubou o Thiago também. Cara, é uma mula, velho. Não consegue agora jogar direito. Agora que eu cheguei no carrinho, velho. Caralho, velho. Tá, agora ele saiu de mim. Sai, velho. É, mas eu perdi muitos... Tive muitos problemas aqui, chat. Caraca, esse caminhãozinho... Esse carrinho é muito lento. Muito lento, muito lento. Ele parou na rua, velho. Vai. Marginal, Marginal, Marginal. Não, eu pulei, mas caiu. Ou seja, já já eu chego no caminhão. Não. Não. Essa aqui deu... Tu não vai jogar mais, Marginal. Tu vai ficar com esse carro... Ele tá tentando chegar. Não, cara. Ele voltou. Ele voltou. Ele voltou. Ah, ele tá voltado. Ele tá voltado. Volta mesmo, Marginal. Volta mesmo. Desculpa, eu não sei o que tu quiser. Ai, ai. Desculpa, eu tô sem moda. Ai, não. Não cai, não cai, não cai. Segura o Marginal. Segura o Marginal. Acho que ele tá em primeiro. Você tem que deixar o Marginal sair desse caminhão logo. Eu tô defendendo o Marginal. Isso aqui é muito rápido. Ah, filho da puta. Fica essa merda. Ele foi embora. Caralho, ele tava em segundo, Marginal. Fica aí pra quatro. É louco. O carril, o carril. O carril é o próximo. Me fudeu quatro, três vezes em seguida. Quatro vezes ele. Rá, otário. Essa foi linda, hein. Ele tá com o robôzinho. Pega ele. Ai. Pega ele. Sai. Otário. Tá. Parece tipo em quem, velho? Peraí que eu fumei. Fumei não, eu furei o pneu. Fumei? Furei o pneu. Fumei? Fumou é? Vai, Batera, passa lá. Eu quero pegar o pequenininho, peraí. Como é que é? Ih, nosso carro é ruim. Como é que pula? Buzina. Cai sozinho, velho. Ah, mas é horrível. É perigoso, viu? Teria que estar no modo de teia pra atirar. De uba, Wanda. Porra. Essa coluna é muito foda, puta, cara. Ai. Não, não, não. Pula mesmo. Olha. Tô manjando, tô manjando. Vandepe me defendeu bonito agora. Ah, Vandepe, vai tomar no seu pulo, cara. Isso é desnecessário, velho. Sai, Batera. Desnecessário, esse Vandepe. Tá fudido, vou focar todas em você agora. Ai. Poxa, eu tava fazendo... Não, não, você jogou de propósito pro meu lado. Ai, Calando, que ser otário. Eu tô em segundo, filho. Tô tentando te pegar. Ah, moleque, cheguei, pô. Ah, botão arrombado. Ai, botão. Toma botão. Caralho, não caiu. Essa aqui eu não caí. Caralho, sai. Meu Deus, eu vou cair mesmo. Ai, não caí. Derruba o Colômbio. Derruba o Colômbio. Esse carro é muito rápido. Não. A feira me defendeu, moleque. A feira me defendeu muito. Aqui eu não caio mais, filho. Tem que ter freado mais, velho. Sai. Sai, seu velho insuportável. Sai, seu velho insuportável. Caralho, agora eu vou acabar com todos vocês. Estão caí. Dois minutos na frente, posso zoar à vontade. Colômbio, colômbio. Olha, calma. Ih, ih, ih. Valeu, Thiago. Valeu, Thiago. Valeu, Thiago. Valeu, Thiago. Valeu, Thiago. Ai, não acredito que eu bati no bagulho, velho. Não, sabe? Espera aí. Pelo amor de Deus. Ah, não. Na moral, foda-se. Pega o colono, velho. Porra. Ah, eu sou pequenininho agora. Ih, é o japonês, mas vai... Pegue atrás. Se fodeu. Não me fode, saca, não te foda. Nossa. Será que fura o pneu disso aqui? Ui, ainda bem que eu tava invisível. Ah, deve furar, deve furar. Calma, calma. Calma, é o colono, é o colono, velho. Calma, é o colono, é o colono, velho. Ai, não. Ai, não. Não. Meu amigo, quase. Quase de ver. O Majora foi reto de propósito. Nossa. Não pode ficar só com esse carro, filho. Vai correr, cara. Ele tá aí ainda. Ele caiu, ele não caiu. Acaba a corrida. Não, Thiago, não, Thiago. Pula. Pula. Não, Thiago. Mas eu não tinha onde passar. É que eu não podia marcar meu... Eu não podia perder meu pulo, porque o Marginal tava atrás, cara. Eu até freiei. Agora eu tô preso aqui. Se fodeu. Vem, vem. Não, não. 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 Ah, entendi. Agora que eu vi o carro que eu sou. Ah, estourei o pneu, foda-se. Caralho. Vai lá, Marginal. Só o pneu, vai tomar ninguém. Não, Marginal. Não, pra quê? Não, eu tô vivo. Não, eu tô vivo. Onde eu fiquei, mano? Eu fui pra ver o carro. Caralho. Ah. Não vou falar nada, chato. Essa aqui vai ser difícil. Uma boca, seu burro. Vou passar. Vou passar. Vou passar. Ai, fodeu. Marginal. Vai, vai, vamos. Ai. Não. Eu ia ficar em cima. Vai, calma aí. Me leva. Deixa eu subir. Me leva. Aí. Deu certo, cara. Olha aí, ó. Nossa, o Tiago passou voando aqui. Eita. Calma. Caralho. O Tiago não percebeu. Ele tava com o carro voador indo pro outro lado. Ah, é esse carro. Pode crer. O que que é isso? Ah, segue o checkpoint, pô. Não tem? Vai pra onde? Porra, coluna. Caiu aí, velho. Puta, que pariu. Você deve descer, talvez. Ah, tu é o meu inimigo. Não fala, chat. Caralho, que dor. Caralho, me fudindo. Ai, vai vir agora. Nossa, eu vou embora. Nossa, eu não fiz isso. Ah, eu vou. Quinto, velho. Que noutil. É voo, é exato. Não tem nada nessa corrida. Caralho, eu sou muito vulto, velho. Não tem inútil, cara. Toma aí, quem fez? Ah, exato. Olha o Tiago, velho. Tá na frente de porra. Eu sou vulto. Ai, caralho. Caralho, o marginal. Ah, não foi mal. Que que eu tô fudendo? Ih, Bodão. Caiu aí, amigo. Que corridinha, hein. Mano, o marginal só ficou pra fudido. Só, só fez merda. Caralho, cara. Ele pegou os piores, caiu e ficou só. Foi ult um segundo da vida dele. E olha do meu remédio, cara. Pô, não tem ninguém pra fuder esse bando aqui, cara. X-13. Toma que chega lá. Boa. Pô, que eu chego lá, japonês? O pneu tá fudido. Ah, eu furei o pneu também. Rapadeira que toma que chega lá. Vai lá, mano. Voa. Imaginal. O que é que é que é? Caralho. Sem o pneu é foda, mano. Segura o Y, morri. Segura o mesmo. Cara, tu tem que... Tu pode fazer isso à vontade. Desde que tu perde o checkpoint. Onde que eu transformo, caralho? Tô pegando o checkpoint. Vou pegar o checkpoint. Não tá, não. Você tem que ir lá em cima da montanha. Tô pegando, mano. Tô no fétimo já aqui, velho. Aperta a bolinha que você vê. É, segura a B que você vai ver onde é o checkpoint. Eu sei onde é o checkpoint, mas eu não sei chegar lá. É só escalar a montanha. O cara tá voando, velho. Como que eu foda essa porra mesmo? Ah, não. Fica todos o botão. Todos. Não, você pode falar. Eu não sei. Qual que é o botão, Charles? Aperta a A. Aperta a A. Ah, segura o A. Vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu, velho. Mas todo mundo sabe menos eu. É, foi uma corrida engraçada. O Vanderp... Segura o A. Ah, vai tomar no cu, Thiago, né? Que eu? Que eu? O que que eu? Eu nem tava na sua câmera. Eu tava na câmera do colono, filho. Tá no cu, velho. Eu achei que você não sabia onde era o checkpoint. Não, eu não sabia. Você era a porra do negócio, velho. Eu não... Eu não apetite. Caralho, que corrida longa, hein? 5 minutos de corrida. G10, não faz isso, não. Fazia tempo que não tinha uma dessas. Fazia tempo, batera. Quero fazer. Eu tenho que saber como faz a porra do negócio? A gente sempre conta como faz a porra da mecânica. Achei que você sabia. É sempre o... Eu falando literalmente como que eu vou. O que que eu aperto pra voar? A gente falou como que eu vou. Como que você vai pra voar. Segura, né? Valeu cada segundo do meu MC pra sair. Você é um arrombado, cara. Ficou lá fudendo todo mundo. Muito bom, muito bom. Batera, eu fui trocando o carro, batera. Não pode nem seguir. Trocou, sim. Trocou do caminhão pro Humpty Rocket. Caminhão pro Humpty Rocket. Grande usura e continue fazendo playlists. Muito boa. Eu me diverti nessa. Eu ri bastante. Tchau, tchau.